A Ciclosco Poupana A Ciclosco Poupana A Ciclosco Poupana A Ciclosco Poupana Felicidade é ver feijão num pé E adormecer e se entregar a fé E como você já sabe eu também sei e ninguém tem nada com isso E como você já sabe eu também sei e esse mundo irá mudar E como você já sabe eu também sei e ninguém tem nada com isso E como você já sabe eu também sei e um sertão vai virar mar Relato essa história que passou nesse mesmo sertão E um capitão de cabeça cortada no chão Ao desejar num cangaço valente E um cantador obrigado a cantar outro hino Paga o rastro lampia um que te trai já vem vindo o zero fino Se liga meu irmão que o homem no gatilho é mesmo fino Esconde o rastro lampia um que te trai já vem vindo o zero fino Se liga meu irmão que o homem no gatilho é mesmo fino Eu sou um cantaco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E como você já sabe, eu também sei, esse mundo irá mudar Mas como você já sabe, eu também sei, ninguém tem nada com isso E como você já sabe, eu também sei, e o sertão vai virar mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto